Música No ar notícias e as informações que merecem destaque em nossa região. Música Olá! No sábado, dia 13, foi dia da segunda etapa de vacinação contra paralisia infantil. Na região, diversas crianças menores de 5 anos foram imunizadas nas unidades de saúde. Muitas levavam em suas próprias mãos o cartão de vacinas. Um belo exemplo de responsabilidade. Música Confira agora as vagas disponíveis no Cine de Ouro Branco. Ajudante de montagem. Ajudante de obras para trabalhar em Ouro Branco e também para trabalhar com disponibilidade de viagens. Armador de ferragens. Arte finalista de ambos os sexos. Auxiliar administrativo com deficiência parcial. Auxiliar de depósito do sexo masculino que more em Ouro Branco. Atendente de balcão do sexo feminino. Auxiliar de gesseiro. Carpinteiros para trabalhar em Ouro Branco e também outras vagas com disponibilidade para viagens. Costureira de máquina reta. Diarista com conhecimento básico em informática. Eletricista com NR10 para trabalhar somente em Ouro Branco e também para viajar. Fiscal rodoviário do sexo masculino maior de 25 anos. Encarregado de manutenção mecânica. Funileiro industrial. Gerente comercial do sexo feminino para loja. Lavador de carros de ambos os sexos. Mecânico de manutenção industrial. Mecânico de máquinas pesadas com disponibilidade para viajar. Supervisor de manutenção industrial. Técnico em lubrificação industrial. Técnico em segurança do trabalho do sexo masculino com CMH categoria B. Vendedor varejista do sexo feminino maior de 30 anos. Vendedor de joias e semi-joias. Vendedor de autopeças de ambos os sexos. O Cine fica na Avenida Marisa de Souza Mendes, número 400, no bairro Siderurgia, em Ouro Branco. Maiores informações pelos telefones 31 3741 5114 ou 31 3742 3540. No domingo, por volta das 16 horas, dois veículos bateram de frente no quilômetro 629 da BR-040, no início do viaduto do bairro Areal, em Conselheiro Lafayette. O Fiat Uno, placa HLA 6793 de Sete Lagoas, e o Ford Ka, placa HLI 2408 de Congonhas, tiveram as frentes totalmente destruídas. A pista foi interditada no sentido Rio de Janeiro, e um desvio foi imprevisado na lateral direita do viaduto, sentido Belo Horizonte. Segundo informações, mais uma vez, o descuido e o desinteresse das autoridades são os responsáveis por mais este acidente. A falta de pintura da faixa na pista confundiu o motorista do Uno, que não conhecia o trecho da estrada, e acreditou se tratar de uma via de pista única, tentou fazer uma ultrapassagem colidindo com o Ford Ka, resultando nesse acidente. A batida entre os dois veículos deixou o trânsito lento naquele local para quem ia do sentido Lafayette-Belo Horizonte, e interditado no sentido Lafayette-Rio de Janeiro. Sete pessoas ficaram feridas no acidente e foram atendidas nos hospitais São José, FOB e Policlínica Municipal. Em cartaz no Cine Glória, os filmes Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, e a comédia nacional Celada.com. Vamos conferir os trailers. Não há sinal dele, milhorte. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Veio para morrer, Harry. Apagá-me, Capra! Apagá-me, Capra! Abertura Por que ainda está vivo? Porque eu tenho algo pelo que vale viver Não mate Somente eu posso viver para sempre Eu também estou procurando, tio Mas o Bruno é um cara que não dá para enjoar Ele sempre surpreende Por favor, eu gostaria de um segundinho Da atenção de todos vocês Eu não sei o que dizer Você me paga A dona Fernanda deixou um recado O senhor abriu seu computador Num tal de intúbio O vídeo caiu na internet Ai meu irmão, não pisca não Senão você vai perder Tem certeza de se quer gravar? Claro, é porque não Só para a gente? Já? Foi meio rápido, né? Mas foi bom Como vocês descobriram isso? E ele caiu na maior cilada Isso se espalha rápido demais Só não é mais rápido que você Tu tem que melhorar tua imagem no mercado, entendeu? Aí, chama umas três ex-namoradas, entendeu? Grava elas falando assim de tu Sabe que tu é o máximo, entendeu? Ah, morreu Às vezes eu falava assim Você por cima, né? É O Bruno Aí a gente dizia, não Você fica por baixo Que é, Bruno? Depois dele eu Conheci a Mara e... Uma comédia com muito romance Queria te dizer que... Eu vacilei Eu assumo Um romance Com muita comédia Problema difícil esse seu, né? Desagradável O senhor tá vendo aí? Não, não começou ainda não Eu vi na internet E você achava o quê, Bruno? Que aparecendo aqui Bancando romântico Trazendo essa violeta de cinco reais Do quiosque Ia me impressionar Bruno Diz o que precisa ser dito Não vai mostrar porra de vídeo nenhum Olha, você quer mostrar? Então vai mostrar agora aqui Vamos lá Nós vamos para os nossos comerciais Bora, gente Trazendo esquecinhos Trazendo esquecinhos É, não dá pra dar mais um tempinho assim Pra mim entrar na personagem? Já Querida, quem tem que entrar no seu personagem Já Tem certeza de que você quer querovar? Tem certeza de que você quer querovar? Quer querovar? Quer querovar? Tem certeza de que você quer querovar? Não foi bom Não foi bom Eu nunca vi um negócio desse na minha vida Ainda mais desse tamanho Cilada.com Aí, Bruno Quer entrar e sair rapidinho não, cara? O Nó Notícias fica por aqui Outras informações você confere na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri